Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos iniciar um novo tema agora. A gente vai começar a falar de dilatação. Ou seja, do aumento das dimensões de um objeto quando a gente aumenta a temperatura. O contrário também vale, né? Quando a gente diminui a temperatura, as dimensões do objeto elas diminuem, certo? E isso é uma coisa que eu acho que não é novidade para ninguém, né? Isso está muito presente no nosso dia a dia. Nos dias mais quentes, por exemplo, vocês podem perceber que é mais difícil abrir um portão de metal ou quando vocês têm uma garrafa de vinho, por exemplo, e aí vocês querem tirar a rolha da garrafa, o que vocês costumam fazer? Vocês pegam, colocam ela na água quente, né? Colocam o bico dela na água quente, e aí o que acontece? Aumenta a temperatura da garrafa, o buraco do gargalo aumenta, e aí é mais fácil tirar a rolha. Então, essa questão de dilatação, acho que não é novidade para ninguém. É uma coisa que está muito presente no nosso dia a dia. Então, a gente vai falar um pouco dela nessa aula. Eu espero na semana que vem, até semana que vem, conseguir terminar esse tema. Vai ser uma aulinha mais teórica. A gente deixa para fazer exercício mais para frente. Vou ver se dá tempo de fazer alguns exemplos. Então, de modo geral, quando a gente aumenta a temperatura de um corpo, suas dimensões aumentam. A gente chama isso de dilatação térmica. E o contrário também é válido. Ao diminuir a temperatura, as dimensões do corpo diminuem. Então, quando aumenta, a gente chama de dilatação. E quando diminui, a gente chama de contração. Lembra do coração? Contração, o coração dilata, contrai. Dilata, contrai. Sístole, dilata. Como que é? Sístole, diástole. Então, quando o objeto aumenta, isso acontece porque aumenta a temperatura, ele dilata. E quando o objeto diminui, isso acontece porque a temperatura diminui, ele contrai. Então, tudo que a gente falar para dilatação, ela também vai ser válida para contração. Certo? As mesmas equações que a gente vai usar para dilatação, elas podem ser usadas para contração. Porque, às vezes, vocês acham que só é válido para dilatação, para o aumento de temperatura, mas a gente pode aplicar para contração também. O nome para essa aula, mais correto, nem seria dilatação. A gente pode chamar, na verdade, de... Se eu fosse dar um nome para essa aula, eu chamaria de variação... Das... Dimensões... De... Um objeto... Objetivo... De... De um objeto... Devido... A... Temperatura. Letrinha feia, né? Porque ele pode tanto dilatar quanto contrair. Então, muitas vezes, nos livros, está escrito dilatação térmica, mas ele também pode contrair, se a gente diminuir a temperatura, né? Tudo que é válido para dilatação, também é válido para contração, né? Então... Se aumenta a temperatura... Mas a temperatura também pode diminuir. E aí acontece o contrário, né? Então, se aumenta a temperatura... A gente tem aí um aumento... Nas dimensões... E se diminui a temperatura... A gente tem aí uma diminuição... Nas... Peraí... 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 Eu troco aqui... Peraí... Bom... Voltando aqui, né? Então... Você aumenta a temperatura... A gente tem um aumento nas dimensões, igual o que está mostrando aqui na figura... Mas se a temperatura diminuir, as dimensões diminuem E aí a gente tem não uma dilatação, mas uma contração Então eu prefiro chamar essa aula de variação das dimensões de um objeto Devido à temperatura Para vocês não esquecerem que o objeto pode não só dilatar Quando aumenta a temperatura Mas contrair quando a temperatura diminui Agora, por que isso acontece? Essa que é a questão Por que quando a gente aumenta a temperatura de um objeto As dimensões dele aumentam? E o contrário, tudo que eu falar aqui, o contrário vai ser válido Tudo que eu falar para aumento de temperatura Vocês podem considerar para diminuição de temperatura Só trocar aí as palavras Mas vamos voltar aqui Por que quando a temperatura aumenta As dimensões de um objeto aumentam? Eu acho que vocês já devem ter imaginado aí por que isso acontece Lembra que a gente estava falando que a temperatura Ela é o grau de agitação das partículas Que compõem um objeto? Bom, se quando a gente aumenta a temperatura A gente aumenta o grau de agitação das partículas Elas ficam mais agitadas Elas vão se afastar mais E aí como as partículas que formam esse objeto se afastam mais As dimensões dele aumentam Então a gente tem que Um aumento de temperatura Provoca Um aumento Na agitação Na agitação Das moléculas E aí devido a esse aumento Na agitação das moléculas Elas vão se afastar mais Então as moléculas Ou partículas Às vezes eu falo moléculas, partículas Porque não necessariamente A gente pode estar falando só de moléculas Isso vale para íons Por exemplo Então eu vou escrever aqui partículas As partículas Elas se afastam Mais E aí Consequentemente O que acontece? O tamanho Do objeto Aumenta É o que vocês estão observando Aqui Nessa figura Então aqui você tem um objeto qualquer Certo? Aqui vocês estão vendo as moléculas Vamos considerar que são moléculas Que compõem esse objeto A gente aquece ele As moléculas Elas vão ficar mais agitadas E aí O tamanho Desse Objeto Aqui Ele aumenta Vamos ver umas animações Para vocês visualizarem isso melhor Então a gente tem aqui Por exemplo Uma substância E os átomos E os átomos No caso aqui Os átomos Que compõem essa substância Então Se vocês observarem É Se vocês observarem Essa daqui Que ela está em um tamanho menor As partículas Que compõem ele Opa Deixa eu voltar Aqui ó Essa daqui Que está em um tamanho menor Que tem um tamanho menor As partículas Que compõem ele Estão menos agitadas Certo? Então elas se afastam menos Já nesse daqui Que tem um tamanho maior Por que ele tem um tamanho maior? Vamos supor que eles são feitos Do mesmo material Tá? É É Da mesma quantidade Desse material, né? Por que é que esse daqui Vai estar em um tamanho maior? Porque as partículas aqui Elas estão mais agitadas E aí elas estão se afastando mais A gente tem aqui um Uma outra animação É Então aqui vocês estão observando As moléculas Que compõem esse determinado objeto Elas tem um grau De agitação Certo? Estão observando aí Que elas estão agitadinhas O grau de agitação Delas É a temperatura Então o que que a gente vai fazer? Vai fornecer Calor Para elas Heat Em inglês é calor Tá? Então a gente vai fornecer Calor para elas E aí o que que vai acontecer? O grau de agitação Delas vai aumentar Elas vão ficar Mais agitadas Então vamos dar calor Para elas Vamos dar calor Aqui para esses objetos Aí como elas vão ficar Mais agitadas Elas vão se afastar mais E o que que aconteceu Com o tamanho Desse objeto Em questão aqui Como vocês puderam observar Ele aumentou Então de novo As moléculas Que compõem esse objeto Tem um determinado Grau de agitação Esse grau de agitação É a temperatura A gente aquece Esse material A temperatura aumenta Aumentou o grau De agitação Né? Deles E aí como aumentou O grau de agitação Eles se afastaram mais E o tamanho do objeto Aumentou A gente chama isso De dilatação Então é por isso que Acontece esse aumento No tamanho Né? Nas dimensões Dos objetos Porque as partículas Elas vão ficar mais agitadas O contrário Também é válido Então se a gente Diminui a temperatura A agitação diminui As partículas Elas vão se afastar menos E aí o tamanho Dele diminui Aí ele contrai Acontece O que está escrito Aqui embaixo Ele vai contrair Porque a temperatura Diminuiu Tá? Então a gente tem aí Uma contração térmica Tudo bem? E como eu falei Para vocês A gente observa Isso no dia a dia Na construção civil Esses efeitos Da dilatação térmica Esses efeitos Da dilatação Da contração Esses efeitos Da temperatura Nas dimensões Dos materiais Eles não podem ser Desprezados Porque eles podem Causar muitos problemas No futuro Então isso Os engenheiros Civis Eles tem que Tomar bastante cuidado Quando eles vão Construir prédios Pontes Então aqui embaixo Tem alguns exemplos Que eu trouxe Aqui para vocês Opa Aqui ainda não Aqui ó Tem aqui alguns exemplos Que eu trouxe para vocês Então por exemplo Num trem Quando um engenheiro Ele vai construir lá Uma linha de trem Ele tem que deixar Um espaço Vocês estão observando Aqui né Ó Ele tem que deixar Um espaço Entre os trilhos Do trem Por quê? Porque nos dias quentes O que vai acontecer Com esses trilhos Eles vão aumentar Eles vão dilatar Eles vão aumentar O tamanho deles E aí se eles estiverem Todos juntinhos Justapostos O que vai acontecer? Eles vão entortar Né Então tem que deixar Uma folga Um espaço Entre esses trilhos Para num dia quente Não acontecer O que aconteceu Aqui nessa imagem De baixo Vocês viram Que os trilhos Entortaram Por que eles entortaram? Porque Eles dilataram Eles aumentaram O tamanho deles E aí Aconteceu Esse entortamento Dos trilhos É óbvio que Quando a gente fala Em dilatação Né Os materiais Eles não dilatam muito Né Eles dilatam Um pouquinho A gente vai fazer Uns exercícios numéricos A gente vai ver que O tamanho Ele não aumenta Ele aumenta um pouquinho Ele não aumenta muito Né Aumenta Milímetros Digamos assim Só que Quantos trilhos Vocês acham Que tem uma linha De trem Né Muitos trilhos Se cada trilho Aumentar um pouquinho No final De pouquinho Em pouquinho No final A gente vai ter Um Pocão Né A gente vai ter Um Uma diferença Um tamanho Considerável E aí Acontece isso Que vocês estão vendo Aqui O trilho Entorta Ou como vocês estão vendo Aqui nessa charge O engenheiro Não esperava Um verão Tão intenso Ou seja Ele não Fez isso Que está Que vocês estão Observando aqui Ele não deixou Um espaço De folga Para Quando os trilhos Nos dias mais quentes Os trilhos Eles dilatarem Eles aumentarem O tamanho deles E aí O trilho Entortou Aqui Então É uma coisa Que tem que ser Levada em consideração É óbvio Que os engenheiros Eles sabem disso Eles estudam Eles estudam Bastante física Para isso Para na hora De construir as coisas Saberem Desses negócios Tudo Isso não só Nos trilhos De trem Quando você vai Construir prédios Pontes Enfim Tudo isso Tem que ser levado Em consideração Aqui vocês estão Observando Uma ponte Se eu não me engano Uma ponte E aí Tem aqui Uma fenda Uma fenda De dilatação Acho que chama Então vocês estão Vendo aqui Um espacinho Que ele deixou Aqui de folga Para quando Nos dias quentes Essa ponte Aumentar de tamanho Não aconteça Não force A estrutura E aí Pode acontecer Enfim Rachaduras Que não Um futuro Pode até Acontecer Um problema Ela pode Enfim Ela pode Quebrar Como que fala Quando a ponte Pode trincar Enfim Pode causar Problemas Então Eles deixam Esse espacinho De folga Para nos dias quentes Quando ela aumentar De tamanho Ela ter espaço Para aumentar Esse tamanho Enfim Pode ser deixado Tanto essa fenda Quanto fazer Uma junta Uma Junta De dilatação Colocar algum Material Que seja elástico E aí Quando a gente Tem um aumento Das dimensões Desse Acho que é uma ponte Também Se eu não me engano Quando você tem Um aumento Das dimensões Entre Um Um lugar E outro Esse material Elástico Que vocês estão Vendo aí No meio No meio Delas Nessa última figura Absorver Essa dilatação Enfim Isso não só Para pontes Mas para qualquer Para qualquer situação Da construção Quando você vai colocar Azulejos Enfim Você tem que considerar Deixar esse espacinho Aí Colocar Um material Que seja Que seja elástico Para absorver Essa dilatação A gente chama isso De junta De dilatação Vou até escrever isso Que isso é a cara Do Do Enem Então Vocês estão Observando aqui É uma junta De Dilatação Ou seja Um material Elástico Pode ser Plástico Enfim Aço Existem aí Uma infinidade De materiais Para fazer isso Aí Isso é com os engenheiros Eles que sabem Mas na hora Que Esse lado E esse lado Aumentarem de tamanho O que vai acontecer Esse material Ele é elástico Então ele vai ter Ele vai conseguir absorver Essa dilatação Esse aumento de tamanho E aí Não vai acontecer Não vai ter perigo De acontecer Por exemplo Rachaduras Aqui De um lado Forçar o outro De um lado Forçar o outro Quando eles aumentam De tamanho Certo? Então uma junta De dilatação Ou uma fenda Igual vocês estão vendo Aqui Igual vocês estão vendo Aqui nessa Nessa ponte É fundamental Porque os materiais Eles aumentam De tamanho Certo? Eles podem aumentar Ou diminuir De tamanho E quando a gente Fala de dilatação A gente pode falar Dela De três formas Digamos assim Em três níveis A gente pode considerar Um aumento Em uma dimensão Em duas dimensões Ou em três dimensões Então Vocês tem um objeto A gente pode considerar O aumento No comprimento dele Certo? Na área Imagina Por exemplo Imagina uma barra Você aquece a barra Aí essa barra Aumenta o comprimento dela Mas Se você pensar Numa placa de metal A gente pode considerar O aumento da área Pode considerar Também o aumento Da área dela Ou ainda O aumento do volume Então existem aí Três Formas de analisar A dilatação A gente pode analisar Em uma dimensão O aumento do comprimento De um objeto A gente pode analisar Em duas dimensões O aumento da área Ou em três dimensões O aumento do volume Certo? Do objeto Então a gente pode falar Na verdade Em dilatação Linear Quando a gente considera Uma dimensão E aí a gente fala Do aumento do comprimento Igual vocês estão vendo Aqui nessa barra Ela foi aquecida E ela teve aí Um aumento No comprimento Por exemplo Vamos considerar Que ela tinha Dez Metros E aí ela aumentou Meio metro Certo? E aí ela teve Um comprimento final Se ela aumentou Meio metro Ela teve um comprimento Final aí De dez Vírgula cinco metros Tudo bem? A gente pode chamar Isso daqui De L zero Que é o comprimento inicial E esse daqui De L É L O comprimento final Ou LI De inicial E LF De final Aí vai Depende aí Do que vocês quiserem Mas a gente também Pode considerar O aumento da área Né De um objeto E aí a gente está Falando de dilatação Superficial Ou seja A gente está Falando agora De duas dimensões E aí a gente tem O aumento Da área Então por exemplo Vamos supor que essa placa Ela tivesse uma área De cinco Metros quadrados E aí a gente aqueceu ela E ela ficou com uma área De dez metros quadrados Então a gente tem aqui Uma área inicial De cinco metros Uma área final De dez metros quadrados Então a gente teve aí Uma dilatação De cinco metros quadrados De área Então vocês podem imaginar Aqui uma barra Uma placa de metal Ou ainda A gente pode falar Nas três dimensões É óbvio que Um objeto Quando ele vai dilatar Ele dilata Todas as dimensões dele Mas aí dependendo Da questão Do problema Que a gente tem A gente pode considerar Só o comprimento Ou só a área Ou a gente tem Que considerar Todas as dimensões A gente tem que considerar O volume dele Aí a gente está falando De dilatação Volumétrica A gente está falando De três dimensões Então a gente tem aqui Um aumento De volume Então vamos supor aqui Que a gente tem Um paralelepípedo Que tem um volume Inicial Vou chamar de V0 De três metros cúbicos A gente aquece ele Ele fica com Um volume final De cinco metros cúbicos Então qual que foi O aumento do volume dele Ou seja A dilatação dele Aqui a gente teve Uma dilatação Linear Que a gente chama De delta L De Como que a gente mede A variação A dilatação Ou seja A variação Do comprimento Pega o comprimento final E subtrai Do comprimento inicial Então vai ficar Dez e meio Menos dez A gente teve aqui Uma dilatação linear Um delta L De meio Metro A mesma coisa Aqui né Como que a gente vai Medir a dilatação No caso aqui Não é mais A dilatação linear né Porque aqui a gente Está considerando Só o comprimento Aqui a gente está Considerando a área Então vai ser Uma dilatação Superficial Um delta A A mesma coisa Que a gente fez aqui Só que agora Para a área né Então a gente pega A área final E subtrai Da área Inicial Ou seja A área final É Dez metros Quadrados Menos a área Inicial Que é cinco Metros Quadrados Então a gente vai ter Uma dilatação Superficial De cinco Metros Quadrados E Nesse caso aqui A gente está considerando O volume Do objeto Ou seja A gente vai ter aqui Uma dilatação Volumétrica Um delta V Que vai ser igual A um volume Final Menos o volume Inicial Ou seja Cinco Menos três A gente tem Uma dilatação Volumétrica De dois Metros Cúbicos Então a gente pode Analisar a dilatação Dessas três formas O comprimento A A área Né A largura Ou O volume Dependendo do problema A gente vai analisar Uma dessas três coisas A gente vai analisar Em uma dimensão Ou em duas Ou em três Isso depende do problema Que a gente tem aí Para resolver Tudo bem? Bom Então Dito isso O que a gente vai fazer? Qual vai ser o nosso percurso agora? A gente vai falar separadamente Da dilatação linear Da superficial E por último Da volumétrica E depois a gente fala Aqui vocês estão vendo Que todos os objetos São sólidos Então a gente vai falar Da dilatação dos sólidos Linear Superficial E volumétrica E depois da dilatação Dos líquidos Aí obviamente Quando a gente fala Da dilatação dos líquidos Só faz sentido A gente falar De dilatação volumétrica Na dilatação Do volume do líquido Não faz sentido A gente falar De dilatação linear Superficial Para os líquidos Ah, e os gases? Os gases A gente vai conversar Sobre os gases Depois Mas a temperatura De uma coisinha Vamos fazer um aprofundamento Digamos assim Um aprofundamento Alguns de vocês Podem ter pensado É, poxa Entende Essa história aí De aumenta a temperatura Aumenta a agitação Tá, as moléculas Elas se afastam mais Elas ficam mais agitadas Elas se afastam mais Mas Quando as moléculas Elas ficam mais agitadas Elas também Ao mesmo tempo Que elas se afastam mais Elas não se aproximam mais Vocês podem ter pensado isso Algum de vocês Podem ter pensado isso Se não pensarem Estou falando agora Para vocês pensarem As moléculas Quando elas ficam mais agitadas Elas tanto Podem se afastar mais Quanto elas podem Se aproximar mais Certo? E aí Vamos pensar Se elas tanto Se afastam mais Quanto elas se aproximam mais Esse afastamento Não é compensado Por essa aproximação Por que que no final O objeto Ele aumenta de tamanho Quando elas se agitam mais Se além de se agitar mais Elas também se aproximam mais Uma coisa interessante Para a gente pensar Por que que Se quando elas se agitam mais O tamanho aumenta Se elas também vão se aproximar mais Quando a gente aumenta O grau de agitação Né? Aí para a gente Pensar nisso Vamos lembrar De uma Lembrar não Enfim Lembrar para quem já viu isso Em algum lugar Mas vamos falar rapidinho De uma coisinha Opa Vamos pensar aqui Em duas moléculas Certo? Vou desenhá-las aqui Acho que na primeira aula Eu comentei Nisso com vocês Isso com vocês Nas moléculas De um objeto Ou as partículas Vamos pensar nas moléculas Vamos pensar principalmente Nas moléculas Elas Estão unidas Entre elas Por Forças Que a gente chama de Forças de coesão Certo? O que que são Nossas forças de coesão? São as forças Intermoleculares Como o próprio nome diz Forças que acontecem Entre As moléculas Que mantêm elas Unidas Então vocês vão estudar Isso com mais detalhes Mais para frente Nas aulas de química Mas por enquanto A única coisa que eu quero Que vocês saibam delas É que são Como o próprio nome diz São forças que acontecem Entre as moléculas Certo? Que mantém Elas unidas Que dá Coesão Opa Deixa eu escrever aqui Em letra Que dá coesão Que a gente chama de coesão Que mantém elas coesas Unidas É óbvio que como a gente Viu nas primeiras aulas As moléculas Elas não ficam paradas Ficam oscilando Em torno de um ponto De equilíbrio Essas forças Elas são Mais como se fossem Molas E aí as moléculas Elas ficam Oscilando Elas não ficam paradinhas Elas ficam oscilando Em torno de um ponto De equilíbrio Mas o que mantém Elas unidas Mesmo que elas Fiquem oscilando Elas estão Ainda Unidas Elas Uma está atraindo A outra E isso mantém Elas unidas A gente chama isso De forças intermoleculares Que tem vários tipos De forças intermoleculares Eu não quero entrar nisso agora Bom O que que acontece Por que que existem Essas forças intermoleculares Porque as moléculas Elas se atraem Certo Por que que as moléculas Se atraem Que tipo de atração É essa É uma atração Elétrica Uma atração Eletrostática A atração Que ocorre Entre Os elétrons A nuvem eletrônica Que se formam em volta Das moléculas E os núcleos Entre a eletrosfera Que tem carga negativa E entre o núcleo Que tem carga Positiva Então é uma atração Eletron Núcleo Lembrando que os elétrons Tem carga negativa E o núcleo Tem carga positiva Cargas de sinais opostos Se atraem Vocês já devem ter visto Isso na aula de química Os elétrons Tem carga negativa Os elétrons Eles tem carga negativa O núcleo Por causa dos prótons Ele tem carga positiva Então ocorre Uma atração Elétron-núcleo Certo? Então Essas forças Intermoleculares São forças De natureza Eletrostática Mesmo Uma força De atração Que acontece Entre os elétrons E o núcleo Porém Existem também Forças de repulsão Entre as moléculas Obviamente Da mesma forma Que o elétron E o núcleo Se atraem Os elétrons Das moléculas Se repelem Entre eles Porque eles Têm cargas Iguais Então existe Uma repulsão Elétron-elétron Entre as nuvens Eletrônicas Das moléculas E uma repulsão Entre os núcleos Uma repulsão Núcleo 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 Então da mesma forma Que a gente tem aqui Uma força Atrativa Entre os elétrons E os núcleos Dessas moléculas A gente tem uma força Repulsiva Entre os elétrons E uma força Repulsiva Entre os núcleos Dessas moléculas Porque eles têm cargas Iguais Certo Então a gente tem Tanto forças De atração Entre as moléculas Quanto forças De repulsão Entre elas Elas tanto Se repelem Como se atraem E aí Elas tanto Vão se repelir Quanto vão se atrair Só que vai ter Uma posição Em que as forças De atração Vão se equilibrar Com as forças De repulsão Uma posição De equilíbrio Onde as forças Atrativas Vou escrever Aqui do lado Então a gente vai ter Aqui uma Posição de equilíbrio O que que acontece Nessa posição De equilíbrio As forças As forças Atrativas Atrativas Elas se equilibram Elas têm a mesma Intensidade Que as forças Repulsivas Elas vão ter Elas vão ter A mesma Intensidade Do que as forças Repulsivas Entre os elétrons E os núcleos E os núcleos Dessas moléculas E aí Como elas vão ter A mesma intensidade Elas não vão nem Se atrair E nem se repelir Elas vão ficar Numa posição X Numa posição De equilíbrio Que a gente chama Que vocês estão vendo Aqui no gráfico Que Ele chamou Aqui de D0 Então tem essa posição De equilíbrio Entre as moléculas Certo Onde as forças Atrativas Se equilibram Com as forças Repulsivas Só que como eu falei Para vocês Vocês já estão Cansados De saber As moléculas Elas não ficam paradas Elas ficam Oscilando Em torno Dessa posição De equilíbrio Certo Lembra Do desenho Que eu fiz Para vocês Acho que na primeira aula Deixa eu fazer Aqui de novo Então você tem Aqui a molécula E é como se Ela tivesse Ligada Em outra molécula Por duas molas E aí ela vai ficar Oscilando Ela vai ficar Indo para cima E indo para baixo Ela fica Oscilando Em torno Dessa posição De equilíbrio O que é Essa posição De equilíbrio É justamente Entre A posição Em que as forças Atrativas Com as moléculas Vizinhas A esta molécula Aqui Elas se equilibram Com as forças Repulsivas Certo Então elas ficam Oscilando Ora se afastando Um pouquinho Ora se aproximando Um pouquinho O que acontece Quando elas se afastam Um pouquinho Quando elas se afastam Um pouquinho Elas tendem A Elas tendem A se aproximar Ou seja Quando elas se afastam As forças Atrativas Fazem elas Voltarem Para a posição Só que aí Quando elas se aproximam Para além Da posição De equilíbrio Entram em ação As forças Repulsivas Que fazem Que fazem elas Se afastarem Certo Como se fosse Uma mola Mesmo Tem uma posição De equilíbrio Existe uma força Ela se afasta Um pouquinho Vai existir Uma força Restauradora Que vai fazer Que vai fazer Voltarem para a posição De equilíbrio Só que essa força As forças atrativas Atrativas E repulsivas Vão estar o tempo todo Fazendo as moléculas Se afastarem Um pouquinho E se aproximarem Um pouquinho Em torno De uma posição De equilíbrio Onde elas se equilibram Onde elas São iguais Bom Espero que vocês tenham Entendido Mais ou menos Como funciona A brincadeira Quando você Aumenta A temperatura Da molécula Aumenta O grau De agitação Elas vão se Agitar mais E aí Elas vão Tanto se Afastar mais Quanto se Aproximar mais Só que Quando elas Se afastam Mais As forças Atrativas Vão fazê-las Voltarem A se aproximar E quando elas Se aproximam Mais As forças Repulsivas Vão fazê-las Se afastarem Mais A questão É Que elas Não são Elas não são Não têm A mesma intensidade Se vocês Observarem Aqui no gráfico Vocês estão Vendo a posição De equilíbrio D0 Então a gente tem Essa posição De equilíbrio Aqui D0 Então se as moléculas Elas Se aproximarem Se a distância Aqui a gente tem No eixo Horizontal A distância E no eixo Vertical A força Seja ela Atrativa Ou repulsiva Quando a distância Entre as moléculas Diminui A força Que vai entrar Em ação Vai ser A força De repulsão Que vai fazer Elas Se afastarem E quando Elas se afastam A força Que vai entrar Em ação É a força De atração Que vai fazer Com que elas Se aproximem Por esse gráfico Aqui Vocês podem ver Que ele não é simétrico Vocês veem Vocês veem aqui Que quando as moléculas Elas Se aproximam A força De repulsão Ela aumenta Mais depressa Mais intensamente Do que a força De atração Vocês estão Vocês estão observando Aqui que essa Deixa eu diminuir O traço Aqui Vocês estão Observando Aqui que essa Retinha Aqui Ela é mais Inclinada Do que essa Retinha Aqui Certo Então A gente tem aqui As forças De repulsão Aumentando Mais intensamente Do que as forças De atração Logo Como as forças De repulsão Elas aumentam Mais intensamente Do que as forças De atração As moléculas Elas vão tender A se afastar Mais Do que se aproximar Em outras palavras As forças Repulsivas Elas vão Ganhar Das forças Atrativas Certo E aí elas vão Se afastar Mais Por que? Porque A gente está vendo Aqui no gráfico Ele não é simétrico Então A partir aqui Da posição De equilíbrio Vocês estão Observando Opa Peraí Bom Voltamos aqui Tivemos aí um probleminha Técnico Mas já estamos De volta Bom Resumindo Resumo da op Quando a gente Aumenta a temperatura Quando a gente Aumenta a temperatura Esse negócio Aqui gosta De mim Aqui Quando a gente Aumenta a temperatura As moléculas Elas ficam mais Agitadas Aumenta o grau De agitação Das moléculas Elas tanto Se afastam Mais Quanto Se aproximam Mais Entre as moléculas Existem forças De atração Entre elas E existem Forças de repulsão Entre elas Forças de atração Devido ao elétron E o núcleo Que tem cargas opostas Que se atraem E forças de repulsão Entre os elétrons E os núcleos Que vão ter a mesma carga E vão se repelir Bom Quando elas se afastam As forças atrativas Fazem elas se aproximarem Fazem elas voltarem E quando elas Se aproximam As forças repulsivas Fazem elas Se afastarem Bom Se quando a gente Aumenta a temperatura Aumenta a agitação Elas tanto vão se aproximar Quanto elas vão se afastar Era de se imaginar Que a aproximação Compensasse o afastamento Delas Mas não é isso que acontece Por quê? Porque as forças repulsivas Elas aumentam Mais depressa Do que as forças atrativas Como vocês podem observar Por esse gráfico Aqui Certo? Vocês podem observar Que esse lado aqui Opa Vocês podem observar Que esse lado aqui Essa reta aqui Ela está mais inclinada Do que essa reta aqui Essa reta aqui Que representa A força de repulsão Está mais inclinada Ou seja Ela aumenta mais depressa Do que essa outra aqui E aí as forças repulsivas Significa que O gráfico não é simétrico As forças repulsivas Elas aumentam mais Depressa Do que as forças atrativas Consequentemente A aproximação Das moléculas Vai ser mais dificultada Do que O afastamento delas Porque as forças repulsivas Vão aumentar mais depressa E aí No final das contas As forças repulsivas Elas vão Fazer mais diferença Do que as atrativas Consequentemente Com o aumento de temperatura Elas vão No final Se afastar mais Do que se aproximar Então aí a gente tem Como elas vão se afastar mais A gente vai ter um aumento Do tamanho Do objeto Uma dilatação Por isso que os objetos Eles dilatam Tá Então só quis dar uma explicaçãozinha Um pouco Melhor Sobre essa questão aí Do por que Que os objetos Dilatam com o aumento Da temperatura Vocês não precisam se preocupar Agora com forças Intermoleculares Porque vocês vão Ter uma aula Vocês vão ter aulas Só sobre isso Lá em química Tá Mas só pra vocês entenderem Como que o negócio funciona Certo Se vocês tiveram Alguma dúvida Sobre isso Vocês podem me procurar Deixa eu ver Nosso tempo Ele já Já deu Né Então a gente foi Uma aulinha mais teórica Na próxima Na aula que vem A gente faz alguns exemplos Alguns exercícios numéricos Certo Então até lá Tchau 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 Tchau